Banda de Vassa, Rua Patagônia, bairro da Penha, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, Brasil. Todo mundo é importante, cada qual no seu métier. Povo unido e organizado conquista os seus direitos. E quem participa nunca está só. Estamos no mês de outubro de 2018, a um dia das eleições no nosso país. E atenção, muita atenção mulheres, atenção, muita atenção homens, atenção, muita atenção eleitores, atenção, muita atenção eleitoras. Cumpram com o dever de bom brasileiro, indo às urnas e votando corretamente em quem você acha que poderá salvar o Brasil. Porque, na verdade, quem salva o Brasil é Deus e quem salva o Brasil é você com as suas ações. E a sua ação maior é votar e votar corretamente, dignamente, sem vender o seu voto, combatendo a corrupção e sonhando por uma pátria melhor para as futuras gerações. Por isso, a nossa Banda de Vassa quer recomendar algumas máximas para reflexão neste momento. Tenha bom pensamento, tenha boa palavra, tenha boa ação. Procure colocar gente certa no lugar certo, na hora certa. E não se esqueça, se queres a paz, prepare-te para a paz e nunca para a guerra. Porque amar é desarmar. Amar é desarmar. Ainsa, ainsa, ainsa. Não violência, não violência, não violência. E essa é a mensagem que você tem que levar no seu coração para todos os brasileiros e as brasileiras. Que é a mensagem de Bertold Brecht. O grande Bertold Brecht disse em O Analfabeto Político. O pior analfabeto é O Analfabeto Político. O Analfabeto Político não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, dependem das decisões políticas. O Analfabeto Político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado. E o pior de todos os bandidos do mundo, que é o político vigarista, o político pilantra, o político corrupto, lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Assim, enunciou para o mundo inteiro Bertold Brecht. E você, eleitor, você, eleitora, pense bem no que disse Bertold Brecht. Faça cumprir o seu direito. Faça cumprir o seu dever. Vote. Vá às urnas. Escolha livremente. Pedindo orientação divina e ao seu próprio coração. Pensando num Brasil melhor para as crianças do futuro, para o planeta futuro. Muita paz. Boa sorte.